Olá, traders e investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Libertar Investidor. E no vídeo de hoje, senhores, falaremos acerca de duas estruturas extremamente importantes na metodologia Wyckoff, que são basicamente as estruturas de continuação, ou seja, a reaculação e a redistribuição. Para referência deste vídeo, colocarei aqui a metodologia Wyckoff em profundidade, do Rubem Villermosa, um livro de extrema conhecimento acerca da metodologia, e o Masters of the Market, que é um dos motivos pelo qual eu demorei tanto para realizar este novo vídeo. Eu estava lendo o Masters of the Market para melhorar um pouco do meu conhecimento acerca da análise de preço e volume. O Masters of the Market mais focado em barra a barra, entretanto, com os conceitos que você adquire neste livro, você tem uma análise de volume muito, muito superior à que você adquire, por exemplo, na metodologia Wyckoff em profundidade. Com uma análise de barra a barra, ou candle a candle, de volume a volume, por pregão a pregão, você tem uma análise muito mais rica da sua estrutura, pois você consegue reconhecer cada fase, cada evento, o que ocorreu nela. O que ocorreu não, né? Se ocorreu a maior entrada de demanda, maior entrada de oferta, se aquilo realmente é um sinal comprador, vendedor, etc. Então vamos às estruturas, né? Uma ressalta que eu tenho que fazer, caso os senhores gostem do vídeo, por favor, deem o seu like, comentem, compartilhem, se quiserem tirar suas dúvidas, colocar suas críticas, fiquem à vontade, ok? Somente críticas construtivas, por favor. E uma coisa muito importante de ser ressaltado também é que este vídeo eu tentarei explicar de forma mais resumida as estruturas. Então, fiquem atentos aos vídeos anteriores, aos artigos anteriores, certo? Mas qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aí, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Vamos lá. Primeiro, estrutura de reacumulação. Como eu havia falado, uma estrutura de acumulação, né? Ela é basicamente um momento em que os market makers, né? Ou o operador composto, você pode chamar do que você bem entender, vão construir a sua posição, né? A partir de um range de negociação, eles vão lá definir pontos de entrada. Como eu havia dito anteriormente, não tem como o operador composto entrar num ponto só. Porque caso isso ocorra, ele vai basicamente mover o preço para cima de uma ad infinitum. Então, ele não vai conseguir construir toda a sua posição, não vai conseguir realizar toda a sua entrada. Isso vai ser ruim para ele. Então, o que ele faz? Ele deixa o mercado parado, ele tenta tirar todos os indivíduos do mercado, todas as mãos fracas do mercado, para então acumular todo o estoque daquele ativo. E a reacumulação é basicamente o mesmo processo. Como assim? É simples. Você tem uma tendência ascendente anterior. Nessa tendência ascendente, as mãos fracas vão adentrando. Então, em determinado momento, o operador composto, ele vai parar o movimento a partir da fase A, né? Ou seja, nós teremos aqui a fase A idêntica de uma distribuição, né? Ou seja, teremos aqui nosso PSY, Blind Climates, RAST, fase A, range de negociação, né? Definido pelo Blind Climates e pelo RRA. E a partir disso, o operador composto vai reacumular seu estoque, né? Ele vai refazer a sua posição. Ele realiza o lucro ao longo do caminho e vai agora refazer a sua posição, porque ele tem perspectivas mais altas, né? Então, é basicamente uma estrutura de continuação do movimento prévio. Simples assim. A partir disso, quais são as indicações, por exemplo, que nós temos, geralmente, numa estrutura de reacumulação? O que vamos querer ver, principalmente, são sinais de domínio comprador. Sinais de domínio comprador são falta de interesse, vendedor acima, ou seja, falta de... pouca entrada de oferta nesses pontos, e entrada de demanda nesses pontos. Então, a gente vai vislumbrar o desenvolvimento do volume nessas gamas máximas e mínimas. É mais interessante até analisar os topos e fundos relativos. Visualize os topos e fundos relativos e veja o que ocorre. Tem entrada de oferta? Tem entrada de demanda? A partir disso, você conseguirá vislumbrar se é realmente uma estrutura de reacumulação, ou seja, o preço vai voltar a fazer novas máximas, ou, na realidade, o homem composto está, então, distribuindo o seu estoque para voltar para baixo, né? Para permitir aí que os... que as mãos fracas, né? Que nós, sardinhas, compremos todo o estoque e ele saia vendido. Então, é isso que a gente quer. A gente quer ir a favor dele. E outros dos sinais são, por exemplo, os nossos sinais de força, né? Os nossos uptrusts, que no caso em acumulações ou reacumulações, nós chamaremos de UAs, ou seja, uptrust actions. São esses sinais aqui que são rupturas temporárias da gama máxima definida pelo buying climax, certo? A partir disso, nós teremos, então, sinais de domínio comprador pelo preço e sinais de domínio comprador pelo volume. Entrada de oferta... Não, desculpem. Entrada de demanda abaixo. Sinais de domínio comprador. E, a partir disso, nós teremos uma grande perspectiva de um cenário autista, né? Uma coisa muito importante também é termos aqui o desenvolvimento da nossa fase C, que pode ser tanto a partir de um spring, né? Ou seja, uma ruptura rápida da gama mínima, classificada principalmente com baixo volume no seu desenvolvimento, mas que lá embaixo acumula bastante, ou seja, entra bastante demanda. Volta para a gama, faz aqui um secundário teste, né? Ou seja, você pode chamar de secundário teste, pode chamar de teste, pode chamar de LPS, tanto fácil, né? No princípio, é o mesmo. Realizamos nossa fase D, que é classificada pela tendência dentro do range, né? Nossa fase E, ou desenvolvimento ainda da nossa fase D, na verdade, que é nosso jack e nosso boeco, ou seja, nossa ruptura da gama máxima, teste da gama, e fase E, que é a tendência ascendente posterior. Certo? E, basicamente, qual que seria, então, a redistribuição? Nós temos, então, uma redistribuição, uma tendência prévia, que seria uma tendência de baixa, né? Visualizaremos, por exemplo, movimentos climáticos, né? Toda aquela questão do... que eu já havia falado numa acumulação, obviamente, somente na questão da fase A, para parar o movimento prévio. Posteriormente, então, realizaremos sinais baixistas. Quais são os sinais baixistas que a gente vai ter, principalmente na nossa fase B, e que serão confirmados aí na nossa fase C e D? serão, primeiro, bastante entrada de oferta na gama máxima, né? Então, teremos muita entrada de oferta no AR, teremos muita entrada de oferta em qualquer teste que a gente faça na parte de cima do range, né? Qualquer topo relativo que realizarmos, vamos ter uma considerável entrada de oferta. Por quê? Porque isso é o operador composto, basicamente, desfazendo sua posição, né? Ele vendendo ainda mais no mercado. Porque tem um momento que ele compra... que o mercado está tão exausto da venda que vai ser, basicamente, necessário uma parada, né? Para dar continuidade posteriormente. Teremos, então, sinais baixistas, que são, por exemplo, o nosso M-SWO, né? Ou seja, rupturas temporárias da gama mínima da estrutura. Teremos, então, nossa sacudida, né? Nossa fase de uptrust after distribution, a nossa fase C. Será testada, então. E, posteriormente, voltaremos para a nossa tendência baixista. Certo? É basicamente isso, senhores. É algo bem simples de se frisar. Importante ressaltar isso novamente. Gente, a explicação que eu dei aqui foi extremamente breve. E para entender ela de maneira mais clara, é de suma importância que os senhores entendam a estrutura de acumulação, de distribuição, as nomenclaturas de cada evento, né? A importância de cada evento, a importância de cada fase. Por exemplo, eu aqui, basicamente, não falei a classificação da fase A, B, C, D, I, né? Falei um pouco da fase C, né? Do movimento de agitação acima ou abaixo da estrutura, dependendo do viés da estrutura. Entretanto, foi de maneira bem resumida. Por quê? Porque eu não quero tomar tempo dos senhores, né? Mas, basicamente, este é o vídeo. Eu somente gostaria aqui de passar aos amigos, né? A informação dessas estruturas. No vídeo posterior, eu vou passar uns exemplos bem legais de estruturas de reacumulação e redistribuição, né? Um amigo aí, um amigo do YouTube que fala bastante acerca de criptomoedas, citou uma das minhas postagens no vídeo dele. Ele fala de uma reacumulação que está ocorrendo na DOT, né? DOT USD. Tanto que eu estou vislumbrando aqui uma reacumulação na ADA Cardano mesmo, ó. Tem aqui todos os movimentos que eu havia dito, ó. Vamos lá. Buying Climax, né? R-A-S-T, parado no movimento prévio, ou seja, nossa fase A. Provavelmente, aqui nós temos o nosso PSI, né? Nossa... Eu gosto até de marcar, às vezes, o nosso PSI para ter uma ideia, assim, de um nível importante no range. Posteriormente, aqui, temos um sinal de força, que é o nosso UA. Ou seja, nós demonstramos que a partir... Até este ponto, né? Nós demonstramos uma força, um domínio comprador nesse range de negociação. Posteriormente, tivemos aqui essa barra aqui bem interessante, que é que, apesar de ser uma down bar, ela fecha basicamente acima da sua metade. E... Vocês não estão visualizando o volume aqui porque eu não queria atrapalhar a explicação lá em cima, mas aqui, essa barra tem bastante volume. Ou seja, aqui tem bastante entrada de demanda, neste ponto. tanto que o preço não consegue cair dessa barra aqui por um bom perigo. Temos, então, nosso Spring, nossa sacudida no mercado. E, então, realizamos aqui o nosso teste do Spring, que tem, sim, pouca oferta, ou seja, pouca entrada de oferta, ou seja, foi um teste válido. Posteriormente, nós realizamos um movimento ascendente, uma correção, definindo-nos aqui um ponto de LPS, né? Então, rompemos o range, voltamos para retestar, realizamos uma barra aqui que pode ser até considerada uma barra de absorção, tem um spread bem largo, passa aqui de toda a estrutura prévia, tem volume bem elevado, vocês não estão visualizando, mas é o volume bem elevado neste ponto, vocês podem olhar no gráfico de vocês, e o preço continua a subir. Então, até agora, temos todas as indicações de que isso aqui é uma baita de uma reacumulação, certo? Então, é basicamente isso, senhores, o vídeo vai ficando por aqui, quaisquer dúvidas basta colocar aí nos comentários, peço novamente para os senhores compartilhem o vídeo, comentem aí quaisquer dúvidas que os senhores tenham, e muito obrigado e até mais!